Bom dia a todos, aqui é o Tenente Corrêa, eu sou o delegado do Serviço Militar da Guarnição de Marabá. O nosso bate-papo de hoje vai ser sobre uma falha que vem acontecendo no site de alistamento militar online. Então você vai se alistar e está acontecendo o seguinte problema. Eu vou repetir o erro aqui para vocês entenderem o que está acontecendo. Você vai lá no alistamento.eb.mil.br, que é o site que serve para você se alistar e também serve para você consultar a sua situação após o alistamento. Se você vai servir, se você for dispensado, ok? E para imprimir os seus certificados. Então, por exemplo, você já se alistou e quer saber se vai servir ou não, como que está o andamento do seu alistamento. Você vai clicar aqui em já me alistei. Clicando em já me alistei, vai aparecer aqui as opções referentes ao seu alistamento. Alistamento online, acompanhar o alistamento, locais de alistamento, certificados militares, autentificar a certificada e requerer certificado de reservista. O problema está acontecendo nesse item aqui, acompanhar o alistamento. Esse item, ele serve para você saber se você vai servir, se você vai sobrar, como que está a sua situação atual. Você já se alistou e quer saber como que está o andamento. Aí você clicando em cima dele aqui, vai aparecer o seguinte. A mesma tela inicial não faz um login no gov.br para você ter acesso a todas as informações pessoais referentes ao alistamento. E você pode tentar de novo, por exemplo, você vai fechar essa tela aqui, tá? E vou tentar de novo, ó, já me alistei. E esse erro vai dar um looping, ó, acompanhar o alistamento. Ele sempre vai retornar para a tela inicial, tá vendo? Então, o exército de alistamento desse erro está providenciando a solução, vai fazer uma atualização no sistema. Mas caso vocês tenham alguma dúvida e tenham caráter de urgência para saber, eu vou disponibilizar o meu canal de WhatsApp aqui, para vocês poderem me acionar e eu verificar como é que está a situação atual de cada um. E se possível, quando for mandar WhatsApp, já manda o link na descrição do nosso canal, para a gente fazer um intercâmbio aqui sobre o que está acontecendo no seu alistamento militar. Desde já, eu agradeço a audiência de todos vocês. Fico à disposição para sanar qualquer tipo de dúvida sobre o serviço militar. Um forte abraço e fiquem com Deus.